Bom, uma coisa é certa, né? Independente do tipo de sinalização, acima de tudo, a responsabilidade pela velocidade é sempre do motorista. A Márcia Pontes reforça isso pra gente, já que nós estamos em plena Semana Nacional do Trânsito. Na Semana Nacional do Trânsito, a gente abre com uma sinalização depredada, com pessoas reclamando que tem racha em vias onde antes era poeira, era buraco. O que está faltando é conscientização e educação, respeito às leis de trânsito por parte do motorista. Se não respeitar a sinalização, se não respeitar o limite de velocidade, vai continuar tendo acidente um atrás do outro e não adianta colocar a culpa na sinalização. O elemento humano está atrás do veículo, ele controla tudo, ele tem que fazer a gestão da velocidade, ele tem que controlar o pezinho dele no pedal de acelerador.